Música 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 Aí galera, estamos aqui no autódromo, finalmente os rachas vão começar a acontecer, hein? Olha isso aqui, ó, o Porschezão tá aqui Ó, Ferrari do Caio Se der tempo ainda, vou correr com essa Ferrari Olha isso, mano Ei Tá lasqueira, hein? Olha o tanto de gente que veio Com o autódromo, mano, de verdade mesmo, hein? Tô feliz demais, olha isso aqui Só passando, ó Tendo churrasco do Boca ali, ó Renan com o dronezinho Ó, a galera gravando aqui também, ó Renan tá aqui Guizão tá aqui também E aqui, ó, meu rival aqui tá aqui, ó Meu arqui-inimigo tá aqui Próximo aqui é ele Ó, 350Z E ali atrás A bomba Você vai ser o primeiro que eu quero pegar, viu? Não vai, amigo Você vai ser o primeiro O primeiro racho que eu quero com você, filho Eu vou pegar essa bomba aí Bora Olha esse esforgado Fala aí, meu pit Bom dia, cara Vem aqui É, Brabão Vem cá, Brabão Ai, meu Deus do céu Se tem um negócio que tá deixando eu doido Tô perdendo no de sono por causa disso, véi Esse problema que eu tô Não gosto de falar doença Porque doença é uma palavra muito forte, né? E eu nunca quis tocar muito nesse assunto também Depois que eu postei esse vídeo aqui Eu vi que teve muita gente que se identificou Que mandou mensagem Que comentou no vídeo Falou assim Renan, será que eu tenho isso? Será que a mesma coisa que você tem Eu também tenho? E eu não tô aqui pra me vitimizar não, né? Ah, Renan, que dó do Renan Ai, meu Deus do céu Que o Renan Tá com problema Não é isso não, viu? Eu tô aqui pra tentar ajudar as pessoas que tem Na estatística, molecada 0,1% É Um a cada mil Um a cada mil E eu tenho isso E pra quem viu o vídeo lá no canal Viu que eu comprei esse oxigênio Que faz parte do tratamento Que eu comprei E tava cheio Cheinho aqui, ó Agora não tem mais nada Nada, nada, nada Não tem mais nenhuma gota Usei tudo E por que eu tô aqui falando sobre isso Sendo que eu nem gosto muito De tocar no assunto disso Bom Se tem uma pessoa A cada mil tem Se meu Instagram tem dois milhões de pessoas Pelo menos duas mil pessoas tem E eu tenho esse problema, né, cara Faz mais de dez anos, velho Eu sofro disso aí Faz mais de dez anos E eu não toco no assunto aqui na internet E eu falo assim Mano Por que não ajudar essas pessoas que tem A poder encontrar o tratamento, mano A poder encontrar o negócio Porque, velho Quando dá essa dor na minha cabeça Eu chego e choro, velho Eu chego e choro, choro, choro Vocês não tem ideia Eu chego e choro 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 Eu chego e choro